O que acontece, né? A gente tem, por muito tempo, o Ariano Sossuna uma vez falou, ouvi a entrevista dele, pode falar da maneira que ele falou, mas a mais pura verdade, eu vou dizer que a gente deu as costas para o Rio, o Ariano Sossuna foi mais sensível, ele disse que a gente deu outra coisa para o Rio, a gente virou outra coisa para o lado do Rio. Mas, na verdade, além de não olhar ao Rio por tantos anos, a gente despejou o que pôde e o que pode no Rio Taparim, no Rio cultural, né? Existem inúmeras comunidades que não tem o Rio Taparim. Música